Salve, Márcio Atlético! Informações do mercado da bola para você nesse vídeo. Antes de começar a falar sobre o interesse do Atlético em contratar um atacante argentino, gostaria de pedir para que você se inscreva aqui no canal, deixe seu like no vídeo para ajudar o nosso trabalho. Nessa tarde de terça-feira, tarde-noite de terça-feira, foi veiculado na imprensa a informação do jornalista Emiliano Radir, lá da SPN da Argentina, que o Atlético teria iniciado conversas para trazer o atacante Mauro Zarate do Boca Juniors, jogador amplamente experiente com passagens pela Lazio, pela Internacional e vários times aí, Boca Juniors, Vélez. Então o Galo teria entrado em contato através da pessoa do diretor de futebol Rui Costa para tentar a contratação do atacante. O atacante, se vir, fazeria sombra ou até brigaria por posição com o Ricardo Oliveira. Não sei se tem a ver com a possível saída do Ricardo Oliveira, mas certo é que o Atlético já está se movimentando no mercado da bola logo poucos dias após a chegada do novo diretor de futebol Rui Costa. O Zarate, para quem não se lembra, foi peça importante na campanha do Boca Juniors na última Copa Libertadores do ano passado. Porém, depois da chegada do novo técnico do Boca, ele não vem tendo oportunidades, foi meio que deixado de lado pelo novo técnico. Poucos jogos, entra pouco durante as partidas. Ele soma no último campeonato argentino seis gols e seis assistências. Na Libertadores atual, conforme eu apurei no site, o tempo ele tem dois gols e duas assistências. Então, o Atlético já está de olho aí, graças a Deus que o Atlético contratou um diretor de futebol aí, porque só com o diretor de futebol profissional que entende do assunto, é que a gente vai conseguir fazer boas contratações. Então, se vir, vai ser uma excelente reforça. Particularmente, não conheço muito o futebol do atleta, porém, já dei uma checada, vi alguns vídeos no YouTube ali, um bom atacante, fazedor de gols, chegaria fácil, fácil aí para brigar posição com o Ricardo Oliveira. Gostaria também de saber a sua opinião, deixa aqui embaixo se você já conhece ele, se você acompanha o futebol sul-americano, se você não acompanha, dá uma olhada no YouTube, deixa a sua opinião aqui embaixo, é muito importante para a gente estar conversando aqui, né? Você acha que o trabalho do diretor Rui Costa já começa a sentir algum efeito, tem que trazer um treinador, a gente está conversando aí com o Rogério Senna, a gente saiu lá em prensa também, vou deixar o vídeo aqui em cima aqui, para você estar acompanhando a notícia do Rogério Senna, mas o importante é que o Atlético, já na pessoa do seu novo diretor, já comece a se movimentar no mercado, porque nós precisamos de reforços, precisamos sim de uma camisa nova para fazer frente ao Ricardo Oliveira, precisamos sim de uma camisa dessa para brigar com posição do Casares, e principalmente na lateral esquerda, que hoje é a nossa maior deficiência. Então vamos aguardar aí, o Atlético, de acordo com as notícias aí, prepara uma oferta ao Mauro Zara, tijolador argentino de 32 anos, como não vou entender oportunidades, também tamanha a concorrência que enfrenta, com nomes como Teves, Benedetto, Ábila, lá no Boca, o Atlético não vai conseguir trazê-lo de graça, mas como o jogador já tem 32 anos, não é um jogador tão caro assim, e poderia agregar demais ao elenco do Atlético para 2019. Então, conto aí com o seu like, com a sua participação nos comentários, e se não for inscrito, se inscreva no canal, lembre-se que tem sorteio de camisa oficial do Galo na live pós-jogo contra o Cruzeiro aí no sábado, beleza? Fique ligado aí, qualquer notícia eu volto com mais informações.